O ano de 1866 foi um ano muito importante na história do Brasil. Naquele momento, Dom Pedro II, monarca do Brasil, enviava uma mensagem ao Parlamento Brasileiro pedindo que o mesmo começasse a discutir a questão do fim da escravidão no país. Essa discussão agora iniciava-se oficialmente no Brasil. Enquanto isso, no sul do Brasil, na região da Tríplice Fronteira, acontecia a Guerra do Paraguai. E o Marquês de Caxias, futuro Duque de Caxias, assumia o comando das forças brasileiras naquele conflito. 1866 foi também o ano que nasceu o famoso escritor e ensaísta brasileiro, Euclides da Cunha. Mas não é sobre ele que nós queremos falar. Nós queremos falar sobre o nascimento de Rita Lobato Velho Lopes. Aquela que se tornaria a primeira médica formada no Brasil. Filha de Francisco Lobato Lopes e Rita Carolina Velho Lopes, a menina que nasceu prematura se tornaria uma grande referência na medicina brasileira. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Antônio Carlos e aqui é o nosso canal. Aqui a gente fala sobre história e muito mais. Hoje nós vamos falar sobre a primeira médica formada no Brasil, a senhora Rita Lobato. Então, se você gostar do nosso canal, não deixa de se inscrever, curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Bom, pra falar sobre a Rita Lobato, nós precisamos entender o cenário do Brasil naquele momento. Em 1866, o Brasil vivia um momento muito complicado da sua história, porque passava por uma guerra, proposta de emancipação da escravidão, os liberais voltavam ao poder com os Acarias Góes e Vasconcelos, então o Brasil passava por um momento conturbado da sua história política. Mas foi um momento decisivo. As mulheres naquele momento ainda não tinham personalidade jurídica, ou seja, elas não podiam votar nem ser votadas. Também não podiam receber heranças. Juridicamente falando, as mulheres eram consideradas incapazes. Mas foi em 1879 que Dom Pedro expediu um decreto dizendo que, a partir daquele momento, nenhuma mulher poderia ser impedida de estudar no nível superior e também não poderia sofrer qualquer tipo de discriminação dentro das faculdades no Brasil. Essa lei só entrou em vigor em 1881 e foi graças a ela que Rita Lobato conseguiu ir cursar a sua faculdade. O pai de Rita Lobato, Sr. Francisco Lobato, ele era um grande comerciante estanciero no Rio Grande do Sul e óbvio que isso facilitou muito para que a sua filha tivesse acesso às melhores escolas. Inclusive, a Rita, desde cedo, já mostrava uma grande aptidão para a educação. Inclusive, ela terminou os seus estudos do ensino fundamental aos 9 anos de idade. Rita, já desde cedo, mostrava a vontade de querer estudar medicina. E foi em 1884 que o pai dela decidiu mudar-se com a família para levar a filha Rita e o filho Antônio para estudar medicina no Rio de Janeiro. Naquele momento, havia toda uma estrutura na qual as pessoas não recebiam bem as mulheres. Houve uma reforma dentro da universidade, dentro do sistema universitário brasileiro naquele momento, que dizia que as pessoas poderiam adiantar as suas provas e até formar-se antecipadamente. O irmão Antônio, da Rita, acabou brigando com a reitoria e isso gerou um grande desconforto para a família. Foi assim que o pai decidiu mudar-se mais uma vez com a família para Salvador, para que tanto Antônio quanto Rita pudessem estudar medicina na Faculdade de Medicina da Bahia. Rita, inclusive, achava que seria discriminada lá na Bahia, mas pelo contrário, ela foi muito bem recebida. E ela logo mostrou aptidão, muita desenvoltura. A partir de 1885, ela começou a estudar e ela veio a formar-se no dia 10 de dezembro de 1887, consagrando-se como a primeira médica mulher a formar-se no Brasil e a segunda médica a formar-se na América Latina. Imediatamente, Rita decidiu voltar para o Rio Grande do Sul e, dois anos depois, acabou casando-se com seu antigo namorado, o Antônio Amaro. Com ele, ela teve uma única filha, que foi a Isis. Rita Lobato montou consultório e logo começou a clinicar. Ela atendia tanto a pessoas abastadas quanto as pessoas mais desprovidas de condições financeiras. Rita começou a atender em Porto Alegre e logo se notabilizou. Ela era obstetra e defendia um tipo de parto humanizado para as mulheres. Rita foi uma mulher tão marcante que, em 1910, ela seguiu para a Argentina para se especializar e verificar o que havia de mais moderno na medicina obstetrista daquele momento. A filha de Rita Lobato casou em 1925 e, a partir daquele momento, Rita decidiu que a sua missão com a medicina estava cumprida e ela decidiu, então, parar de clinicar. Mas ela não parou por aí. A vida de Rita continuou. Tanto que ela entrou para a política, para vários movimentos feministas que buscavam os direitos da mulher para que as mulheres pudessem votar, ser votadas e fossem respeitadas. Rita Lobato candidatou-se à vereadora em 1934 na cidade de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul e foi eleita a primeira vereadora daquela cidade. Com a ascensão do Estado Novo em 1937, o governo federal extinguiu todas as câmaras municipais e Rita acabou perdendo seus direitos políticos. Mas isso não significa dizer que ela parou de militar. Uma das grandes conquistas de Rita Lobato junto ao movimento feminista foi o direito ao voto conquistado pelas mulheres. Rita Lobato teve uma intensa participação na busca por direitos. Mas acabou que, em 1954, aos 87 anos de idade, Rita Lobato faleceu na cidade do Rio Pardo. Rita Lobato nos deixou um legado que abriu espaço para as mulheres se formarem em medicina. Naquela época, mesmo com a permissão das mulheres poderem ingressar em curso superior, o que se esperava era que elas fossem cursar algo na área do magistério. Rita Lobato foi pioneira e abriu espaço para muitas outras mulheres que mudariam o Brasil. Meus amigos, se vocês estiverem gostando, eu peço a vocês, compartilhe esse vídeo, curta, deixe o seu comentário, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.